Salve rapaziada, olha o meu mano Júnior aqui, nós estamos indo pescar agora Vamos acompanhando o vídeo aí Foi um super curso hoje, certo? Certo Passa a segunda, meu filho Caralho, estou vacilando, vacilando Mano, essas aí são coisas que eu tenho que melhorar, entendeu? Com o passar do tempo aí, mas é isso aí, vamos que vamos Ô, o retrovisor eu tenho que estar olhando aonde? Atrás de você Meu retrovisor está errado, João Eu arrumo depois, foi fácil O cara não arrumou ainda, mano, o retrovisor, velho, olha as ideias E aí, nós para aqui ou corta lá? Ó, o cara está fazendo certo, ó Aqui, ó, que lindo Olha, agora lascou, fiquei atrás da mula Vamos, marcha, marcha, filha, marcha Passa esse cara, mano, oxe Ixi, vamos, 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 vamos Ah, não, 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 não Ah, caliquinha E aí Vamos lá. Por enquanto. Que isso, mano. Tá suave, mano. Vambora, marcha. Aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Ó, beleza. Passei uma fila de carro. Que boa. Era pra ir reto. Aí tinha um carro indo reto, outro carro entrando ali. Aí fudeu eu não sei o que eu faria. Aí eu fui embora. Tchau, obrigada. Dá um juroso virando pra mim. Vim, 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 vim. Fiquei chato, mano. Não, não tá aí, vim. Não sei, viado. Eu fiquei em choque de entrar. Peloto, tem quatro segundos. Tá aí, vim, vim. Tá aí, vim, vim. Subi. O caralho, para a mão, filho. Ah, tá. Ah, tá. Caralho, salto. Do nada. Bom, depois de ser enquadrado pelo meu mano aí, mano, por causa que eu fiz o caminho errado, agora ela segue o baile. Segue o baile. Vambora, vambora. Quando ela faz esse barulho aqui, eu tô forçando o motor? Você tá de segunda? Não. De segunda. Eu não tô de segunda. Tem que ir porra, cara. Aí, ó. Entende? Aqui, ó. Você tá muito lá. Você tá muito na frente de mim, tá ligado? Certo. Aí, ó. É que eu tenho medo de deixar ela morrer. Mas demorou. Vambora. Tá vendo? Eu tenho um barulho que a gente vai de segunda. Demorou. É, só aqui, eu faço. Vendo. Tá com o buraco. Olha isso. Ó. 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 A gente se vê no embriar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas é isso aí, pelo menos já tá de primeirinha Quer dizer, agora tá de primeirinha Tava na contramão Não dá nada também, vambora Tchau, obrigado Chama Tá de segunda? Tô Vamos manter isso aqui agora Abre um pouco a miseira, toma um ar Abre um pouco a miseira Abre aqui tem o ar Vamos lá. Vamos lá. Tem um mercadinho bem no topo do morro aqui. A gente vai parar no mercado, beleza? O mercado é aqui mesmo. A gente vai parar no mercado. A gente vai parar no mercado. A gente vai parar no mercado.